Eu tenho uma ideia mirabolante para melhorar o mundo. Eu queria que inventasse um capacete anti-tia Grudy. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho um plano. Vou beijar todas as tias rapidinho e sair correndo. Tico! Vem dar tchau pra tia Ana! E você? Já teve uma ideia mirabolante para melhorar o mundo? Mande pra gente!